Mas para inovar também é preciso de recursos, é preciso de dinheiro. O José Gordon é diretor de inovação do BNDES, é um prazer ter você conosco. E está nos contando que o dinheiro está sendo destinado com muito mais prioridade para o setor de inovação, para ajudar as empresas do que vinha acontecendo. Resumir mais ou menos bem, obrigado por ter vindo. Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa agenda de financiamento e inovação. Então, realmente a gente vive nesse momento no país um momento win, um momento diferenciado para a inovação. Eu estava dizendo recentemente para algumas pessoas aqui no Congresso de Inovação, que a gente vive um momento com maior soma de recursos voltado para a inovação no país. E recursos diferenciados, com taxas de juros atraentes para o setor empresarial, com recursos às vezes não reembolsável e uma coordenação de governo focada na atividade de inovação. Hoje a inovação é uma prioridade dentro do governo federal. Então, o BNDES, por exemplo, que não vinha operando a agenda de inovação, não vinha apoiando a inovação, agora vai ter recursos específicos para a inovação. Há taxas muito baratas, que devem dar em torno de 4% ao ano, são nos próximos 4 anos 20 bilhões só do BNDES voltado para apoiar o projeto de inovação, o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, aquele que tiver um bom projeto de desenvolvimento tecnológico. O BNDES vai apoiar. Além disso, tem outros recursos. A FINEP, que é a Agência de Inovação do Governo Federal, tem mais 20 bilhões semelhantes ao BNDES. E além disso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem mais 20 bilhões não reembolsável. Ou seja, ao longo dos próximos 4 anos, vão ter 60 bilhões de reais, seja a crédito a 4% ao ano, ou não reembolsável, para trazer o empresário para a atividade de inovação. O empresário tem que inovar. Quer dizer, o recurso público estimulando a empresa. Exatamente isso. A atividade de inovação acontece fundamentalmente, essencialmente, onde? Nas empresas. As empresas são quem faz a inovação. E o Estado precisa estimular. Por quê? Porque é uma atividade de risco, é uma atividade que tem, pode falhar. Então o Estado, não no Brasil, mas no mundo inteiro faz isso. Dos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na China, o Estado estimula, diminui o risco do empresariado para ele possa investir em inovação e, com isso, ganhar competitividade e ganhar mercado. Então o governo, a partir do BNDES, vai estimular a atividade de inovação do setor empresarial e quer que eles tenham bons projetos de inovação. Como é que apareceu o dinheiro? O dinheiro apareceu a partir de uma mudança. Acorda o governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula tomou uma decisão que inovação é prioridade. Então ele mandou um projeto de lei para o governo, para o Congresso Nacional, em que criou uma taxa específica para inovação, que é uma taxa chamada taxa de referência, TR. Essa taxa é muito mais barata que a taxa tradicional de inovação. Como eu falei, somando o custo do BNDES mais a taxa, vai dar em torno de 4% nominal ao ano. Ou seja, é muito barato. Então o BNDES está disponibilizando essa taxa para os empresários poderem inovar. E isso é setorizado? Quer dizer, tem alguma restrição ou alguma preferência do ponto de vista de qual setor vai receber mais recursos para inovar? Ou é generalizado? Hoje nós estamos apoiando qualquer empresa que queira receber o projeto de inovação. Mas nós temos no país, o governo federal decidiu as seis grandes missões industriais. Então, agroindústria, saúde, defesa, energia renovável, bioeconomia e transformação digital. Essas são as prioridades. Mas, obviamente, outros bons projetos sempre serão apoiados, porque esse é o papel do Banco de Desenvolvimento, apoiar o setor industrial em competitividade. Existe alguma meta, algum cronograma para ver o resultado começar a aparecer ou não é assim que funciona? Nós já estamos contratando projetos, queremos contratar projetos, estamos atrás dos nossos projetos e ao longo de 4 anos, no mínimo 20 bilhões do BNDES serão colocados para inovação. Como é que as empresas têm ciência disso? Como é que fazem contato? Ótimo. Se a empresa for uma empresa de faturamento acima de 80 milhões, ela vai direto no BNDES, procura o BNDES, o BNDES tem seus canais digitais, pode entrar no site do BNDES e tentar pegar o recurso. Se é uma empresa menor que 80 milhões de faturamento, o BNDES tem uma rede de 50 bancos espalhados pelo país que podem distribuir. Bancos privados, bancos públicos, que distribuem esse recurso para as pequenas e médias empresas. São os bancos associados. São os bancos associados. Muito obrigado. Boa sorte para vocês. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria. Até já.